Paz, muita luz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Predianos Resgate Planetário. O meu nome é Ariel Espíndola. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você venha se inscrever para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que nós estamos postando. E também curta, comentem aqui na parte de baixo e compartilhem. Para vocês que não sabem, eu dirijo uma associação chamada Associação SOS Felinos, onde nós resgatamos gatinhos de rua. Nós estamos hoje com 34 gatinhos e 2 cães. E certamente a sua divulgação, a sua colaboração e a sua inscrição aqui no nosso canal estará também nos auxiliando nessa jornada. Eu gostaria de falar para vocês hoje uma experiência muito incrível que eu passei há mais ou menos 9 anos atrás. Um dia eu estava saindo do meu trabalho, que eu trabalhava à noite, em uma pizzaria, e uma amiga minha me convidou para me ir em um terreiro de Umbanda, porque naquela noite lá iria ter um trabalho com pretos velhos e caboclos, porque particularmente eu sou apaixonado por pretos velhos e caboclos. Mas naquela noite eu não tinha ido para mim me consultar, porque eu não tinha nada realmente e eu não queria me consultar naquela noite. Mas eu fui mesmo assim para acompanhar ela. E eu estava também todo trajado de preto, que não é uma coisa muito comum, pelo menos para a gente ir no terreiro de Umbanda ou Kardecista, porque bloqueia as nossas energias. Mas então, por esse motivo e por eu não querer me consultar, eu peguei e fiquei sentadinho lá no canto, enquanto eu via todas aquelas pessoas indo, se consultando, uma noite muito linda, muito bonita mesmo, dentro do terreiro, com os pretos velhos, as pretas velhas e os caboclos. E eu sentei lá no cantinho, estava até um pouco envergonhado, porque eu estava todo de preto, que era o meu uniforme. Sentei lá no cantinho e não quis me consultar com ninguém. Muito bem. A minha amiga, por incrível que pareça, nós sabemos que tudo no universo é sincronicidade, nada acontece por acaso, ela foi uma das últimas a serem chamadas. Estava lotado. Nós ficamos lá mais ou menos, acho que aproximadamente quase duas horas. E ela foi uma das últimas a serem chamadas. Quase todo mundo já tinha ido embora. Muito bem. Então, essa minha amiga, ela foi chamada, se consultou lá, né, com um... E, de repente, um cambono, né, acho que é assim que se fala, se eu não for, vocês me corrijam, tá? Um cambono chegou em mim e disse, olha, a preta velha está te chamando, ela quer conversar com você. E eu fiquei, assim, muito constrangido, né, por causa de eu estar todo vestido de preto, e eu nem tinha ido lá com a intenção de conversar com ninguém, eu não tenho nenhuma consulta naquele dia, né? Mas, assim, bem acanhado, assim, né, envergonhado até mesmo, por estar tudo de preto, eu fui. Muito bem. Eu fui lá, me sentei, né, a preta velha, ela me cumprimentou, com todo aquele vocabulário, né, de preta velha, né, falando comigo. E logo, o cambono, ele trouxe um pano branco, e ele colocou aquele pano branco em cima de mim, e me envolveu com aquele pano branco. Acredito eu que pela roupa preta que eu estava, né, pra que, assim, a energia minha do meu corpo pudesse haver ali, né, uma troca, né, porque eu tava todo encapado. Nós sabemos que o preto, ele não entra nada e não sai nada também. Muito bem. O que foi interessante foi o seguinte, assim que o cambono colocou aquele pano branco em cima de mim, a preta velha, no linguajar de preta velha, né, ela pediu para o cambono se retirar. E como eu disse, tinha poucas pessoas lá. Muito bem. Quando o cambono se retirou, o linguajar de preta velha simplesmente desapareceu. E ela começou a conversar comigo, como eu estou aqui conversando com vocês. Porém, em uma linguagem muito intelectual. Aquele sotaque, né, se é assim que eu posso chamar, aquela linguagem, né, de preta velha, desapareceu. E ela começou a conversar comigo. Ela começou a falar comigo, Olha, filho, eu sei dos sonhos que você tem, as viagens astrais, coisas assim muito pessoais mesmo, que acontecem comigo, né, desde a infância, e que até aquele presente momento, eu não tinha comentado com ninguém. Com ninguém. Mas mesmo assim, eu não sei também dizer o motivo do porquê. Algo em mim ainda estava um pouco descrente. Ok? Vou ser bem sincero com vocês. Algo em mim ainda estava um pouco descrente. E ela conversa, mesmo ela falando coisas para mim, que só eu sabia. Mesmo assim, algo dentro de mim ainda estava descrente. Foi até que, no momento, ela começou a conversar comigo. Só que, a conversa se tornou telepática. Sim. Gente, foi pelo menos aqui, na terceira dimensão. tinha uma médium ali, é claro, né? Na terceira dimensão, foi a primeira conversa telepática que eu tive assim, né? Uma conversa telepática. E ela começou a falar para mim, falou assim, olha, eu estou falando nas minhas palavras, tá? Ela estava usando um linguajar muito intelectual, muito intelectual mesmo. Mas eu vou falar nas minhas simples palavras. Ela começou a falar comigo telepaticamente, através daquela médium, o que é mais incrível, né? Dizendo para mim, olha, eu compreendo a sua mente analítica, eu compreendo pelas experiências que você já teve, más experiências com alguns médiums, más experiências até mesmo com alguns espíritos, e por aí vai. E ela conversando comigo telepaticamente. E por esse motivo, eu decidi conversar com você de uma forma que você não iria poder duvidar. Então, não se assuste. Foi o que ela disse para mim. Mas, logo em seguida, ela continuando. Eu sei que você não vai se assustar, porque eu sei que você também está acostumado a conversar com espíritos desencarnados telepaticamente e com extraterrestres. Ela falando isso para mim. Em volta, todo mundo olhando, porque nós dois tínhamos parados de conversar verbalmente e estávamos apenas sentados um olhando para o outro. Até então, ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi então que ela me disse o seguinte, que ela, no caso, não era uma preta velha. Que até mesmo, sim, ela até mesmo tinha, digamos assim, uma linha, né? Que ela trabalhava, sim, como uma entidade, como uma preta velha. Só que, no caso, ela era uma extraterrestre. Na realidade, ela, né, se colocou para mim como uma preadiana. Sim. Então, o que acontece? Ela me explicou a seguinte coisa, que isso me deixou muito contente. Ela disse para mim, olha, nós extraterrestres, encarnados ou desencarnados, porque, sim, extraterrestres também, muitos deles, para não dizer a grande maioria, tem corpos como os nossos. E tem espírito e alma e tudo mais. Muitos de nós, extraterrestres, nós trabalhamos dentro das igrejas, nós trabalhamos dentro do terreiro de Umbanda, como você pode me ver aqui. Nós trabalhamos em vários meios religiosos. E nós entendemos o amor de vocês com a religião. E nós também sabemos, sim, que seres evoluidíssimos e maravilhosos também trabalham nessa corrente religiosa e nesses lugares. Porém, como nós extraterrestres não somos aceitos, nós viemos, muitas das vezes, como aqui nesse terreiro que eu estou, e me apresento como uma preta velha para não haver um choque cultural. Fazendo isso, eu posso trabalhar, fazer a caridade, acalentar as pessoas que aqui estão, trabalhar no campo energético, no campo físico delas, sem haver um choque cultural. Porque, até o prezado momento, os seres humanos, pelo menos em uma grande parte, ainda não estão preparados para ter contato com o extraterrestre, seja em espírito, ou seja até em projeção. E eu fiquei, gente, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei tão maravilhado que eu não perguntei o nome, eu não perguntei mais nada. Ela simplesmente se identificou como um ser plé-ediano. Na realidade, uma plé-ediana porque ela se colocava no feminino telepaticamente quando ela conversava comigo. E nisso, ela foi falando várias e várias coisas da minha vida. E dentre elas, como eu mesmo disse, coisas que eu não tinha conversado ou mencionado com ninguém. Essa conversa, ela durou aproximadamente uns 25 minutos a meia hora. E o que eu achei mais lindo, mais maravilhoso, foi essa parte em que ela explicou, né, pra mim, que vários seres extraterrestres, eles trabalham dentro da igreja evangélica, igreja católica, budismo, espiritismo, kardecismo, qualquer lugar. E que muitas das vezes, eles precisam, eles necessitam, muitas das vezes, se passar, né, digamos assim, por uma entidade, né, pra que possam ser aceitos. E, assim, trabalhando no amor e na caridade. E eu saí de lá maravilhado, mas maravilhado mesmo. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz em saber que nós somos tão amados, nós somos tão protegidos, tanto, né, pelos grandes mestres que aqui estiveram dentro e fora da religião, dentro da Umbanda, kardecismo, do protestantismo, de todas as religiões, e também pelos nossos irmãos extraterrestres de luz, né, os nossos irmãos extraterrestres, digamos assim, positivados, colocando assim, em termos um pouco mais simples, né, pra gente poder aqui compreender. E depois disso, eu comecei a pesquisar na internet, pesquisar, 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 porque eu queria saber se aquilo era algo que só aconteceu comigo, né, e pesquisando bastante, eu encontrei um vídeo, eu não me lembro o nome agora, mas se você gosta de ufologia, talvez você já deva ter visto esse vídeo. Eu vi um vídeo do professor Laércio Fonseca, depois desse ocorrido, aonde ele disse, sim, que isso acontece em muito e com mais frequência do que nós imaginamos. Que os nossos irmãos estelares, os seres extraterrestres, eles estão, sim, muito presentes nas religiões, né, muitas das vezes ali se colocando, né, como uma entidade por não serem aceitos. Eu vi o professor Laércio Fonseca falando isso, eu já vi uma palestra da Mônica de Medeiros falando isso, vários e vários médiums e ufólogos falando isso. Então, uma pessoa, uma vez quando eu estava no WhatsApp e eu estava contando nessa experiência tão incrível e tão fantástica que eu tive, e que ainda com a minha mente muito analítica, digamos assim, muito desconfiada por vários fatores que eu já passei tanto com encarnados como com desencarnados e até mesmo com extraterrestre que me deixou, né, com essa mente muito analítica, tudo isso aconteceu com um propósito, pelo menos um propósito pra mim, né, pra que eu viesse a entender que o amor, quando é real, o amor verdadeiro, o amor de luz, ele é universal. Muitas das vezes, né, quando nós estamos aí num processo de despertar, quando nós estamos num caminho de despertar, nós queremos, muitas das vezes, fazer com que os nossos irmãos, nosso marido, nossa esposa, os nossos filhos, eles sigam junto conosco, deixe a religião deles, deixe a igreja deles, deixe aquilo que eles acreditam e venham acreditar no que nós acreditamos, venham acreditar em extraterrestre, venham acreditar em vida, em outro mundo, em reencarnação, em um monte de coisas. Sendo que, tanto os espíritos evoluídos, como também os nossos irmãos extraterrestres evoluídos, eles têm uma paciência enorme para conosco, um carinho enorme para conosco. Então, muitas das vezes, se você que está me vendo e me ouvindo agora, estiver um pouco aflito ou desesperançoso, puxa vida, eu queria tanto que o meu esposo caminhasse comigo nesse despertar, meu esposo, meu filho, minha família, ah, mas eles estão lá na religião deles, não acreditam em reencarnação, não acreditam em nada. O que esse ser ele colocou para mim que só existe uma coisa e a mais importante de todas, chamada amor e caridade. E dentro do amor verdadeiro e da verdadeira caridade, todos os seres, eles trabalham em todos os lugares. E no momento certo, na hora certa, assim como eu despertei, assim como você despertou, o seu esposo, a sua esposa, a sua família, também, no tempo deles, no momento deles, também pode vir a despertar. e se não vir a despertar nesse sentido, não que essas pessoas não sejam despertas, também são sim. Desperto é aquele que é desperto no amor, na caridade, independente de acreditar em reencarnação ou não, independente de acreditar em extraterrestre ou não, desperta aquela pessoa que despertou para a consciência do amor, da caridade, da paciência, da comunhão, do amor com o próximo. isso é despertar. Ok? As outras coisas são simplesmente conhecimentos e sabedoria que nós já temos na realidade antes de nós estarmos aqui encarnados. E quando nós estamos aqui encarnados, parcialmente, por um tempo, nós esquecemos. Então, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua família, não é menos desperto que você. E você também não é mais desperto que eles, simplesmente pelo fato de você acreditar em reencarnação, pelo fato de você estar nesse caminho que é chamado de caminho do despertar. Não. São simplesmente caminhos diferentes que, quando trilhados no amor, são o mesmo. Então, uma pessoa pode estar dentro de uma religião e ela não está no caminho do amor. Como uma pessoa pode estar dentro do espiritismo, ela pode estar dentro do budismo, pode estar dentro, conhecer muitas filosofias, pode acreditar em extraterrestre e não ser uma pessoa que está conectada com o amor ao próximo e não ser uma pessoa desperta. Então, vocês estão me compreendendo? Então, que essa experiência fantástica e maravilhosa que eu tive venha servir, né? Para que cada um de nós venhamos a pensar e a mentalizar o como esses espíritos maravilhosos e como esses seres extraterrestres, eles têm uma paciência e um amor extraordinário para conosco. cada um de nós no seu tempo respeitando o nosso livre-arbítrio, respeitando os nossos pensamentos e respeitando principalmente a nossa evolução que é única. Então, muita paz, muita luz a cada um de vocês. Eu sei que talvez algumas pessoas elas irão perguntar para as pessoas que perguntarem, né? Sim, eu mudei a cor do meu cabelo porque eu já estava cansado já de pintar o meu cabelo de preto. Para quem não sabe o meu cabelo é claro. aí eu simplesmente retirei aquela cor preta toda, foi muito bom durante um tempo, né? E alguém me tocou aqui, ai que legal. Eu retirei aquela cor preta e voltei ao natural. Muitas pessoas me perguntam, eu acho que eu não vou ficar repetindo isso em todo o vídeo, mas eu vou falar desse vídeo agora. Não, esse é o meu cabelinho, sim, eu sou, entre muitas coisas que eu faço, eu também sou cabeleireiro. tudo isso aqui, mais uma vez, né gente, eu já fiz isso, só que qualquer hora eu vou acabar ficando careca mesmo de tanto puxar o meu cabelo. Mas eu fiz até um vídeo sobre isso aqui, né, aproveitando essa deixa. O título do vídeo é Eu Sou Careca, mas é claro que não tem a ver com essa futilidade dessa pergunta. Mas aproveitei isso para colocar umas coisas legais. se você não assistiu, que você venha assistir. Então, mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês, muita paz e muita luz. E não se esqueça, se você não é inscrito, que você venha se inscrever, venha curtir, deixar os seus comentários, talvez você possa ter passado por alguma experiência semelhante também, será que você já passou por uma experiência semelhante? De repente você foi numa igreja evangélica, católica, ou kardecista, e de repente você encontrou lá uma entidade que era um extraterrestre, sim, aconteceu comigo, aconteceu com o professor Laércio, com a Mônica, com várias pessoas, e sim, pode ter acontecido com você. Então, deixe aqui nos comentários. Muita paz e muita luz para cada um de vocês.